Você tá cansado do Free Fire, né? Tá procurando o Battle Royale, bom que você se divirta e não se estresse? Ah, vem comigo, já deixa o like, se inscreve, vamos lá pro nosso vídeo. Bom, sejam bem-vindos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece, como vocês podem estar vendo aí, galera, um Battle Royale topíssimo. Com certeza vocês vão abandonar o Free Fire depois disso aqui. Ela se chama Farlight 84, ele é pra iOS e Android e é um jogo muito, muito bom, galera, vocês não tem noção. Eu vou estar apresentando um pouco do jogo, vou estar jogando. Primeiramente, já vou te mostrar o quanto isso aqui tá pesando, rapaz, você vai se impressionar com isso aqui, olha só. Vamos ver aqui nas configurações, aplicativos e Farlight. Olha quanto isso aqui tá pesando, 1,13 GB, gente, isso aqui é bom demais, tá? Em comparação ao Free Fire, isso aqui é muito mais leve, tá? Então provavelmente aí você que tá procurando algum jogo Battle Royale leve, tá? Pro seu computador fraco, então pro seu celular fraco, esse jogo com certeza é ideal pra você, tá? Ele é um jogo pra iOS e Android, você pode estar utilizando aí emulador pra estar jogando nele. Eu tô utilizando o LD Play, tá? Porque dizem que é melhor pra estar jogando esse jogo, porque ele trava 90 FPS dentro do jogo, então eu decidi estar jogando ele. Eu vou estar apresentando algumas coisinhas muito rápidas aqui, só pra vocês conhecerem o jogo, tá? Pra quem não conhece. Olha só, ele tem um sistema de Rank, né, igual ao Free Fire. E, cara, é muito top. Aqui você não perde ponto, tá? Pelo que eu sei, não perde ponto. Eu comecei a jogar ontem e já tô no Platina, tá? Então, é muito rápido, vamos dizer assim. Conforme você vai jogando, vai sendo rápido, vai ficando mais difícil, porque vai aparecendo muito mais play forte, tá? Do mesmo patente. E ele é um jogo que você... O único problema é que você tem que jogar squad. Você é obrigatório jogar squad. Não tem solo nem duo. É squad apenas, beleza? Então, ele tem o sistema também de heróis, que cada herói serve pra alguma coisa. Por exemplo, um é suporte, outro é ataque, outro é defesa. Então, tem vários personagens aqui. A minha preferida tá sendo essa, tá? E quando selecionam essa, eu pego esse daqui. Quem joga o jogo aí já deve conhecer. Mas conforme aí, vocês vão aprendendo mais. Então, tem vários personagens aqui pra cada função, beleza? Vamos tá iniciando uma partida aqui, vou mostrar pra vocês. Já deixa o like e se inscreve, beleza? Bom, pessoal, essa aqui é a parte, vamos dizer assim, da espera pra partida carregar, beleza? Igual Free Fire, né? Qualquer outro jogo que fica esperando ali, você fica brincando ali e atirando nos outros, né? Coisa legal, até a partida começar. E aí, quando a partida... Quando aquele tempo acaba, a gente passa a escolher os personagens que a gente vai escolher. Lembrando que os personagens a gente escolhe... Por exemplo, se eu escolher essa personagem, nenhum aliado meu pode escolher mais essa personagem. Tem que escolher outro personagem. Cara, é muito ruim isso, mas... Enfim, é tipo, é bom também porque você tem que se acostumar com outros personagens. Você não pode ficar preso a um personagem só. Você tem que usar também outros personagens. Então, essa é uma forma do jogo te obrigar a jogar com squad e ainda por cima aprender sobre outros jogos. Aí, ó. Por exemplo, aqui eu sou o primeiro a escolher. Então, ainda bem. Aí eu vou escolher essa personagem aqui. Pronto, escolhi. Nenhum dos meus aliados pode escolher ela. Então, tem que escolher outro. Esse personagem, quando alguém escolhe... Quando eu não sou o primeiro a escolher e alguém escolhe essa mag, eu escolho o Braza, né? São dois personagens que eu gostei de jogar. Tem muito mais personagens aqui, mas eu não faço ideia de como são esses personagens. Mas, enfim, eu prefiro ficar mais no ataque, certo? Eu acho que o... Esse Braza, ele é mais uma defesa, né? Eu não sei se é defesa, aquele símbolozinho ali. Porque aqui, ó, suporte, provavelmente ataque e eu não sei qual é. Então, é isso aí. O meu esquadrão bonitinho. Às vezes, a maioria das partidas, você cai com o BR, né? Parece que tem mais BR no jogo do que, sei lá. Não sei se é o servidor, mas, enfim. Uma coisa que eu gostei bastante é em relação a isso aqui, ó. Ele é muito rápido na parte do avião. Aí, ó. Muito rápido. Tipo, você já pode pular aqui, ó. Eu já vou pular aqui, porque eu não gosto... Só quero apresentar mais o jogo pra vocês. Mas, se vocês quiserem que eu foque em gameplay, eu posso estar trazendo outros vídeos aí. Beleza? E é isso. Eu vou pular separado aqui do meu esquadzinho. Bom, meu cachorro tá latindo aqui. Pera aí, deixa eu dar uma resolvida aí. Deixa eu só pegar essa caixa aqui, que essa caixa aqui é muito importante. Eita! Aí não brinca. Aí você não brinca comigo! Vamos, vamos, vamos. Pega, 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 pega. Peguei. Tá. Pula aí, vai. Pula. Vai, pula aqui. Pula, vai. Caramba, o cara pegou bem a... Nossa, o cara caiu bem na caixa que eu ia pegar, velho. E aquela caixa é boa, porque tem alguns equipamentos bons. Tá, eu vou tentar pegar um escudozinho ali. Ah, meu cachorro tá latindo! Juntou agora, meu Deus do céu! Calma aí, galera, que eu vou resolver isso. Deixa eu só finalizar esses caras aqui. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aí um HUD legal pra vocês. A configuração também... Opa, isso aqui é bom. A configuração da sensibilidade, como correr, porque tem um jeitinho de você correr. Não é só você botar o botão shift. Tem um negocinho que você tem que fazer. Onde esses caras, velho? Onde os caras tá... Onde os caras tá lá? Vamos aqui, ó. Eu ainda tô aprendendo um pouco sobre o jogo, tá, pessoal? Então, eu posso estar um pouco... Não muito pro play, mas... É isso que importa. Cadê ele? Nada, nada. Vamos aí na testa logo, vai. Ele provavelmente vai... Ai, deu ruim. Nada, nada. Não corre, não. Não corre, não, meu irmão. Ah, é vapo. É vapo. Passei ontem a madrugada toda... Hoje, no caso. Hoje a madrugada toda jogando. E foi insano. Como eu disse, eu jogo mais solo versus squad. Não sei se eu falei isso, né? Mas, enfim. Eu jogo mais solo versus squad. E aí, eu tô aprendendo muito, né? Em relação à jogabilidade, etc. Tá, eu vou pegar essa... Essa arma aqui. Cadê? E dizem que é boa, né? Enfim. Eu vou apresentar agora pra vocês a habilidade dessa personagem. E vou falar um pouco em relação como funciona esse negócio de habilidade. Ó. Cada personagem, ele tem uma... Ah, meu Deus do céu. O mesmo cara que pulou. Lembrando, quando você morre uma vez, você tem uma chance de reviver. Então, provavelmente... O cara que eu matei, ele está... Ele reviveu e caiu exatamente no mesmo lugar. Olha só. Olha ele lá. Que linda. Que coisa linda, não é mesmo? Pois é. De certa forma, eu acho legal isso. Esse sistema. Mas... Também, né? Pode acontecer isso. Do... O cara que você derrotou, ele... Vinha até você para te... Para se vingar. Né? E aí, eu vou ter que esperar... Ele aparecer. Olha ele lá. Opa. Opa. Vai. Brota aqui. Brota aqui. Eu não sei se eu vou para cima ou se eu simplesmente corro. Vamos lá. Ó. Cada personagem, ele tem... É... Três tipos de habilidade. No caso, essa daqui... A habilidade dela, a suprema, vamos dizer assim. Que é essa que está carregando ali no cantinho. É... Ela carrega as habilidades mais rápidas. Quais as habilidades? Essa daqui, ó. Que todos os personagens têm, tá? Essa do jato aqui, ó. Que é um pulo para frente e outro para frente. Tá? Então, todos os personagens, ele tem essa habilidade. Uh! Calma aí. Estou com o M4? Ah, eu estou com o M4. Beleza. Aí, ó. Eu vou... Ó. Eu vou usar... Vou usar quando estiver aqui perto do prédio. Deixa eu ver aqui. Esse prédio aqui, ó. Ó. Vou usar. Pronto. Aí, ele tem um certo carregamento ali, como vocês podem estar vendo. E tem um chip... Ó aí. Ali, ó. Ela de novo, ó. Ela de novo. É ousada. Então, vem. Então, vem. Ó o cara lá de novo, ó. Então, vem. Vocês dois. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem. Eu ainda não peguei o recudo das armas, então... É, eu estou errando um pouco. Olha, eles estão querendo... Estão querendo ali... Me cercar. Tá, eu vou correr. Vou usar a minha habilidade... Ai! Apertei, estava sem querer. Tá, vou usar a minha habilidade, ó lá. Eu vou utilizar instantaneamente... Ó lá, ó. Já carregou. Tá vendo? Então, ela carrega muito mais rápido. Até mesmo... Ó lá, ó. Pra restaurar... Na verdade, eu acho que é a vida que restaura mais rápido, se não me engano. Acho que o colete não... Porque também seria pelão, né? O colete, mas também seria bom. É, eles estão querendo meter o ruchadão em cima de mim. Estão querendo meter o ruchadão em cima do metálico. Venha. Vai, metálico. Dá uma sura em você. Lembrando que se eu derrotar eles aqui, eles não voltam mais. Não voltam. A não ser que o squad venha ajudar eles. Reviver, no caso. Mas, caso o squad não venha, eles morrem e voltam pra lobby. Ou então ficar assistindo, tá? Tá, eu vou pra cima. Cara, o problema é que é os dois. Os dois estão atirando. Mas aquele ali parece... Agora, aquela de rosa ali, de cabelo rosa, parece jogar muito bem. Porém... Vou jogar uma bombinha lá. Vamos ver se vai acertar. Ah, não pegou. Ah, minha bala tá acabando. Deu ruim. Aqui, ó. Esse chipzinho, ele, vamos dizer, aumenta a velocidade da recarga ali. Ixi, aí deu ruim demais. Agora eu tô cercado, galera. O que é que eu faço? Vou usar a cabeça. Calma aí. Eu vou primeiro restaurar aqui meu colete. Minha armadura, no caso. Queria que eles ruchassem. Queria que eles ruchassem porque a minha bala do... Da arma de longa distância acabou. E aí... Ah, eu peguei mais... Peguei mais um pouco de bala aqui, mas não é suficiente. Não é suficiente. O que é que eu faço agora? Opa, ele tá ruchando. Acho que eu tô ruchando. Ah, ele tá... Ela tá usando pra detectar onde eu tô, né? Olha lá, sua posição foi comprometida. Ah, isso é ruim. Pera, eu vou esperar... Vou esperar subir. E ele tá tentando pular aqui, ó. Cara, se eu derrotar essa menina aí, velho, vai ser muito bom. Eu nunca me esqueço. Ah, ele vai deixar na cabeça. Vamos. Habilidade. Habilidade é sana. Ah, se eu derrotar ela, top. Ai, ai. Teu ruim. Ah! Ah, não deu. Que droga, velho. Isso que dá, né? Ficar sozinho aí. Eu tenho outros... Outros play aqui também. Mas eu vou voltar. Eu tenho mais uma vida. Eu vou voltar e vou derrotar eles. Bater de frente com os caras que sabem jogar. Ó, parece que... Opa, eles tão em guerra, hein? Vou aproveitar essa oportunidade. Vou cair exatamente no mesmo lugar. Vou pegar a arma. E vou aproveitar. Vamos lá. Vou cair bem aqui no fundinho. Vixão, ai. A mulher tá ali ainda. Vamos. Pega, 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 pega. Pronto, peguei. Ah, o... Ah, o... Gás aí. Não sei de quem é esse kill aqui, mas já foi. Ai, ai, ai. Alguém me seguindo. E é o cara, ó. Se eu derrotar ele, ele já era. Se eu derrotar você, você já era, irmão. Só que o problema é que tem muita gente aqui e já foi. Ele é braço. Ah, não! Não, não. Ah, de novo, essa mina não é possível. Já era, galera. Bom, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês. Ah, tem a questão dos levels que eu ainda não sei como é que funciona. Mas sim, aqui, ó lá. Vocês tão vendo ali, eu tô no level 6. O outro tá no level 6. O outro tá no level 7. O outro tá no level 1. Mas ele, né, foi derrotado. Então, é isso. Aí, a habilidade desse personagem é uma defesa. É uma defesa ali dentro. Daquela bolha. E também tem arma de gelo. Que é muito apelão. Aquilo ali congela a pessoa. Tem aqui lembrar o colega. Que quando você não tem mais vida, você lembra o colega. Aí, tipo, vai ficar aparecendo pra ele. Tipo, meio que me ressuscitar. Lá, né, onde eu fui derrotado. Aí, eles têm que ir num local lá pra me reviver. Eu acredito que seja isso. Então, tem que usar algum dispositivo. Ainda não revivi ninguém. Mas, ó lá, ó. Fica aparecendo a bolinha ali, ó. Tipo, reviver. Aí, tem o segundo. E se acaba aquele segundo, game over pra mim. E tem uma parte... Tipo, assim, quando chega uma parte da safe, por exemplo. Provavelmente, quando chegar aqui, não dá mais pra reviver. De jeito nenhum. Tá ligado? A não ser o colega. Mas, se você tiver uma chance de reviver, você perde ela. Todo mundo perde, na verdade. Aí, a habilidade desse cara aqui, ó. Brasa. É muito apelona aí, ó. Ficar dentro da bolha. Aí, quem entrar... Tipo, ficar na escuridão ali, ó. Junto com ele. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Jogo muito interessante aí. Tem a questão do... É... No sistema de ranking. Que você não perde. Né? Pera aí. Não ganhei ponto. Eu acho que eu pulei demais. Eu acho que eu pulei ali. Mas, enfim. Não sei se perde, mas acredito que não. Você só vai pra frente. Você não vai pra trás. Pelo que parece. Mas, o jogo é muito interessante. Vale muito a pena jogar. Se vocês quiserem jogar comigo. Meu ID tá na descrição aí. Beleza? Pra vocês me adicionarem. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Gostou do jogo? Já deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você achou legal. Se achou muito exagerado. Ah, não faz sutil. Comenta aqui. Deixa um comentário. Que eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Beleza? Tamo junto. Não se esquece de se inscrever. Deixar o like. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau.